Vou tatuar 2003 aqui no peito pra concorrência, saber quando nascer o dono do problema tudo Pela norte eu conheci o pão, vi ele amassando pão e falando que era auxílio pro povo Vi o palhaço do circo chorando e cortando os pulsos, sendo expulso do circo e tacando fogo E ainda tô pra ver o peão, salvar a princesa e matar o dragão só pra virar rei dos fogos Rapaziada, pra quem tá gostando da edição de hoje, levanta a mão, vem que vem Basta lá papo, sai do bem geral, pode vir, pode vir Pode ir pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Vamos que vamos Como é que é do França? Esse beat aí vai, vem pra brincadeira Ah, é do França É só os índios mais pesados da tripo que incendei Se é batalha, talvez, é batalha, talvez Você é só os índios mais pesados da tripo que incendei Isso é batalha, talvez, não tem, talvez Vou, 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 vou mudar de caralho E caralho, sou de caralho E caralho, vou, 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 vou Bracha, dou um tiro na cara, já mato o cuzão Breakout, tá ligado? Você é meu parceiro, essa é o penal da satisfação Você é o breakout, mas eu sou pretão Mas eu sou a luz e meia escuridão Eu sou a luz que se enjega no final Eu tô ator de bater, o mano atropela na contramão Você entendeu o que é a parada? Mano, hoje você tá furtido Ele é conhecido por acertar o drop Vamos fazer rima, esse é de meu amigo Só que sabe qual que é a diferença? Truta, porque se a sua rima é fraca O seu drop é igual meu peito Tem baladento, só o meu que te mata Você entendeu? Sem baladento, só o meu que te mata A sua bala, eu jogo no chão E eu piso em cima, é igual eu piso na sua cabeça E te mato na improvisação Você entendeu? Toda a sua fita, você gosta de flow, você gosta de frutuar Mas é difícil, quando você parar de respirar E eu pisar em cima da sua jugular Segura o PA Segura o PA Segura o PA Vem, 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 vem Segura o PA Segura o PA Segura o PA Você já se futeu Você já perdeu Você não percebeu Que você não valeu Você já entendeu que agora Se o blackout na sua frente Na sua mente é frio Ele falou que eu sou a escuridão Ele é a luz, mas você se fudeu O PA Olha pra minha pele Quero vir achar o preto Mais brilhoso, mais que eu Você sabe que eu já vai se igual Você falou que agora Vou dar um blackout Se falta, você vai atirar Ele falou que eu sou bom no top Você já sabe que ia ter conflito Pai, acho que você tá enganado O drop que encaixa comigo Mas essa parada eu te falo Você sabe que eu faço direito Você falou que vai dar tiro na cara Eu sou papete, só tiro no peito Até porque eu já faço o que desejo Até porque agora tem de feite Pai, eu meço tiro no peito Eu te pergunto, cadê seu folhete? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pronto pra tomar Porque eu vou disparar na sua cara Você tá ligado que o meu negócio agora tá por toda a cara Que eu tô amassando um blackout Você sabe que é que é brincadeira Só pra você nem que se eu faço a rima Eu tô representando a minha quebra inteira Tá voando a terra, rima nós da serra Mas em seu pescoço não é isso, você tá ligado Sim, tudo que eu faço Você tem que entender que é trap de fato Ele, ele camisa do PSG Só que ele é inteligente Eu tô camisa dessa seleção Amassando essa funigara da frente Você vai rimar ou você vai ligar? Tudo que é bonito que eu faço Vocês já sabem que agora eu já tô no compasso Vocês falaram que ele é gostoso Vocês já sabem que eu sou um blackout Sabe o que é mesmo mais gostoso? A minha vitória é em cima do PASC Ohhhhhhhhhhh Ah, não precisa de grito, eu já vou amassando Porque esse cara aqui não falou nada Você falou, cadê o meu colete? Vai me mandar minha reprovisada Eu sou preto igual você Acho que você pode estar reparando Só que o que brilha não é só a roda da pele O que brilha muito mal é só assim, mas que eu mando Ele falou até do PSG Você é o Neymar, eu também faço o seu Neymar Não, na verdade eu não pareço com você Porque ele é o Neymar da seleção E eu sou do PSG Enquanto você chama a vida na DM Eu tô matando um gol igual você me bater Esse cara aqui não faz o rap O back-out, ele pensa Mas no drop, cê faz crack Esse cara faz a rima Só encaixa, faz o trap Ele é igual o Neymar, vai perder a batalha E fala, eu errei pro moleque Segura, segura, segura Go! 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 E aí, rapaziada, tá aqui, né, chega aí, já, olha, parceiro, atenção, parceiro. Juramos em 3, 2, 1, 2 votos, Basque, próxima fase, uma salva de palmas para o Blackout Família. O Blackout, vamos de rica. Vou tatuar 2003 aqui no peito pra concorrência, saber quando nascer o dono do problema todo. Pela norte eu conheci o cão, vi ele amassando pão e falando que era auxílio pro povo. Vi o palhaço do circo chorando e cortando os pulsos, sendo expulso do circo e tacando fogo. E ainda tô pra ver o peão salvar a princesa e matar o dragão só pra virar regras louco. Eu tenho os tuta que me liga das antigas.